Guarde nos olhos A água mais pura da fonte Beba esse horizonte Toque nessas manhã Guarde nos olhos A gota de orvalho chorado Guarde o cheiro do cravo Do jardim do hortelã Guarde o riso Como nunca se fez Corra os campos Pela última vez Guarde nos olhos A água que faz as enchentes Vem um pouco com a gente Rumo a capital Vai dentro da gente Vamos pra capital A água que faz as enchentes A água que faz as enchentes A água que faz as enchentes Vem um pouco com a gente Rumo a gente Rumo a capital Vai dentro da gente Vamos pra capital Vai dentro da gente Vamos pra capital A água que faz as enchentes A água que faz as enchentes A água que faz as enchentes A água que faz as enchentes